Grande o Senhor, grande o Senhor, grande o Senhor, grande o Senhor. Deus está aqui no céu, plantear o direito de glória pra Deus, a mão esquerda diga Aleluia, segura a mão no ombro do nome da irmã que está no seu lado, diga que Deus está presente nesse lugar. Quem acredita nisso diga amém. Quem acredita diga amém. Quem sente que Deus está presente em que Deus diga amém. Que pisa de fogo, farão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou na guerra. Que pisa de fogo, farão de guerra, ele desceu na terra. Que pisa de fogo, farão de guerra, ele chegou na guerra. Quem acredita que ele venceu aqui pra guerrear, diga glória a Deus, segura a mão no ombro do seu lado, diga Deus, desceu pra guerrear dessa noite, era uma calabassada, uma calabassada, foi do pateu general de Jeová, você tem que aprender, e tem que adorar, é seu amado, aqui descerá, mas desceu, desceu o varão, esclarecente lá da glória, glorificado, esse é o destino a vitória, palo de fogo, sapato de fogo, olha o piloto, as desceu Miguel, a divisa de fogo, 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 a divisa de fogo Masha, Masha Comarão, Masha Comarão, para cortar o laço, se o laço do pastalheiro está querendo te pegar, se o laço do pastalheiro está querendo te pegar, se o laço do pastalheiro está querendo te pegar. Masha Comarão, Masha Comarão, Masha Comarão, para cortar o laço, se o laço do pastalheiro está querendo te pegar, se o laço do pastalheiro está querendo te pegar, se o laço do pastalheiro está querendo te pegar, se o laço do pastalheiro está querendo te pegar, se o laço do pastalheiro está querendo te pegar, se o laço do pastalheiro está querendo te pegar, se o laço do pastalheiro está querendo te pegar, se o laço do pastalheiro está querendo te pegar, se o laço do pastalheiro está querendo te pegar, se o laço do pastalheiro está querendo te pegar, se o laço do pastalheiro está querendo te pegar, se o laço do pastalheiro está querendo te pegar, se o laço do pastalheiro está querendo te pegar, se o laço do pastalheiro está querendo te pegar, se o la Quando o rei registrava que eu tinha um lugar vermelho Ele mesmo estava a Deus, me deu-se ser assim O tempo mais pra mim, diz o que eu faço A morte é pra baixar, a morte é pra baixar É pra baixar, é pra baixar, é pra baixar 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 Quando o rei registrava que eu tinha um lugar vermelho Ele mesmo estava a Deus, me deu-se ser assim O tempo mais pra mim, diz o que eu faço É pra baixar, é pra baixar É pra baixar, é pra baixar É pra baixar, é pra baixar E não pra mim, diz o que eu faço É pra baixar E não para de recuar O deserto, eu sou a voz de clama no deserto, meu irmão. O deserto, nós somos sortistas, nós somos celebridade. A voz de clama no deserto, eu sou, eu sou. A voz de clama no deserto, eu sou, eu sou. A voz de clama no deserto, eu sou. A voz de clama no deserto, eu sou. A voz de clama no deserto, eu sou. Ovinhão, ovinhão, o dança. Ovinhão, ovinhão, o dança. Deus prometeu a vitória. Tenta pode dançar. Ovinhão, ovinhão, o dança. Ovinhão, ovinhão, o dança. Deus prometeu a vitória. E agora a hora de marchar. Aonde está baixando? Aonde está baixando? Aonde está baixando? E não vai recuar? Aonde está baixando? Aonde está baixando? Aonde está baixando? E não vai recuar? Lutas, 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 lutas! Com palmas, com palmas! Adore a Deus! Irá naquela, naquela! Seu agar! Estrador de desprezo da fé E dar lugar para o sangue Tudo que a sua gente vive Com palmas, Adorando! Dê lá naquela, 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 naquela De madrugada do pente Vai buscar o dedo Cante! De madrugada do pente Vai buscar o dedo Vai, 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 vai Hoje a chão do pente Sem poder o pente Sem poder o pente Vai, 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 vai Hoje a chão do pente Sem poder o pente Alguém o dia pente Vai buscar o dedo Alguém o dia pente Vai buscar o dedo Quem vai cando? Vai, 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 vai Hoje a chão do pente Sem poder o pente Vai, 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 vai Hoje a chão do pente Sem poder o pente Ameia a noite O grande vai buscar poder Cante a meia-noite O grande vai buscar poder Vai, 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 vai Hoje a ação de verde É sem poder no grande Vai, 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 vai Hoje a ação de verde Põe a gente Põe a gente Põe a gente Na lâmpada, Senhor Eu quero Eu quero Você me diga o amor Põe a gente Na lâmpada, Senhor Põe a gente Na lâmpada, Senhor Põe a gente Na lâmpada, Senhor Eu quero Eu quero Você me diga o amor Põe a gente Na lâmpada, Senhor Senhor Senhor, Jesus Senhor, Jesus Tu és meu guia Senhor, Jesus É minha luz Salvaste A minha alma perdida E por seu amor Com o meu coração Salvaste A minha alma perdida E por seu amor Com o meu coração 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 Quem está chutando da glória O que é o processo de Lázaro? Quem me escolheu pra ver?